...da coroa portuguesa cujo império esborou-se. Essa é uma das redações do concurso estadual de 1922. Foi escrita por um de seus colegas. Mas ainda com satisfação, eu quero comunicar que ele recebeu uma menção honrosa. Vem aqui, Chico. Francisco de Paula Cândido. Ah, é isso mesmo! O que está acontecendo aqui? É aquele negócio de espírito, mestra. Que bobagem é essa de espírito, menina? Onde já se viu ficar inventando isso? Levanta, Rosa! Levanta! Vai pra diretoria! A Rosa falou a verdade. É, Chico. É bonito querer ajudar a colega, mas... Eu não posso enganar ninguém. Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Você também quer ir pra diretoria, menina? Por que ele não faz uma redação agora e a mesma, hein? Para, para! Tá com uma bagunça! Para, para! Tá aqui, ó. O meu lado, aqui, ó. Pois se é assim, escreve coisa lá do mar. Coisa de areia, de praia... Chega, a coisa foi longe demais. Os dois já... Olha, se a senhora deixar, eu escrevo. E aí E aí E aí Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão que ao pisarmos é insignificante, ganha dimensão inimaginável quando junto com outros grãos vira instrumento do passar do tempo.